Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão, minha gente? Max, aqui mais um vídeo. O garganta aqui meio arruinzinha ainda. Eu peguei, acho que uma gripe aí, que no Rio de Janeiro, quase no quê, tava um tempo meio maluco, faz sol, faz chuva. E com o meu acordo de madrugada, eu tomei assim. Pois é, minha gente, quero comentar, você que é novo no canal, se inscreva aí no canal. Deixa aquele like aí pra mim. Comenta aí o que você achou do vídeo aí. E hoje eu vou contar o porquê que eu sumi uma semana aí, minha gente. Você lembra que semana passada, no sábado passado, eu fiz uns stories aqui no Instagram, quem não segue no Instagram, segue aqui. Aí até comentei assim, pensando aqui. Ó, gente, tô precisando ir na balada, um coleguinha lá da academia, chamou pra ir na balada. Aí eu falei assim, vai sim, vai extrair, vai sair, vai beber. Aí eu fiquei pensando naquela, vou, não vou, não vou, não vou. Aí eu falei, pô, bora, Max, o que lá? Vai, legal. Falei, então quer saber? Eu vou. Tomei um banho, botei uma calça jeans, uma regata, um tênis, esperei o Pedro aqui, o Pedro veio até aqui em casa, aqui na porta aqui no condomínio. Esperamos pra caramba pra chamar o Uber. Sei que sabia que era, acho que era uma meia-noite, mais ou menos. Aí chegamos lá no centro do Rio, uma hora da manhã. É, mais ou menos, o banco tá aqui comigo. Ei, vem cá, filho. Me dá o pessoal. Calma aí, vem cá, filho. Olha o banco aqui. Olha o pessoal. Um monte de banho nele, escovei, tá aqui limpa e cheio no céu. E isso aqui é o... Hoje é domingo, gente. Hoje é domingo, o Ezequiel. Depois do acontecido aí que eu vou contar pra vocês. E ficou de vir aqui pra gente poder conversar. Resumindo, gente, vamos lá pra balada, chegamos lá, a bótica é no centro do Rio, né? É, a antiga The Week, agora o nome dela é The Home. Eu acho que é assim que se fala, The Home. Então, lá na... No centro do Rio, lá. Lá passou aquele museu da manhã. É bem pertinho. Da bótica você vê o museu da manhã. Então, é ali perto aí. Preciso explicar mais ou menos o que era, mas é ali. Então, tipo assim, a entrada lá até uma... uma... até uma e meia. Era de graça, se não me engano. Aí depois de passar disso, era 120. O que aconteceu? Bebida lá não é liberada. Caríssima. Por sinal, uma água 15 reais. Uma cerveja 22. Só de Jesus no caso. Tudo bem, cara. Mas, vamos lá. Vamos lá. Chegamos lá. Eu não sou a pessoa assim muito de chega dançando, né? Que eu sou meio tímido, né? Quem não me conhece. Sou o Maxwell. Quem é novo aqui é o Maxwell? 42 anos. Moro aqui em Código, no Rio de Janeiro, aqui. Era casado. Separei. Um resumo pra ele aqui. Eu separei. Ezequiel. Aí, quando era casado, dificilmente saía assim pra balada. A gente era mais de casa assim. Então, como eu tô solteiro, tô tentando aproveitar mais um pouquinho. Sair mais um pouquinho. Aí, tá, gente. Toma dançar na balada lá. Balada vem. Foi reconhecido na boate pros seguidores. Ai, adoro isso, gente. Foi reconhecido no banheiro, na pista principal e logo na fila. A bicha passou. É o João Guilherme. João Guilherme, ó. Beijo pra tu, meu amigo. Pessoal. Aí, Guilherme, ó. Ai, não acredito. Eu te sei. Vamos jogar lá. Aquele favo aqui vai pra cá. Aí, tiramos foto. Aí, tá, entra na boate. Tietinho lá. Faz o check-in lá. Você pega um cartãozinho pra você consumir lá dentro. Aí, na saída, paga o cartão. Aí, tô lá. Comprei uma água. É, comprei uma água. Tô lá ouvindo a música dançando, dançando. Muito homem bonito, gente. Muita gente bonita lá. Uma outra coisa que me chamou muita atenção lá foram os homens mais velhos. Vamos dizer assim. Os caras, assim, dos 40 pra cima. Nossa, uma escoroada inteira. Minha gente. Um homem bonito. Eu fiquei, assim, chocado. Lá tinha um rapaz, ele todo grisalho, barba branca, mas um corpo bonito. que ele me olhou assim e eu chamei ele, assim, porque eu fiquei intrigado. Não foi que eu queria, é... sentir, me interessei por ele. Não, senão, mas eu achei bonito. Aí eu perguntei, nossa, como você... Não chamei de senhor, não chamei de você, né? Porque ele chamasse de senhor, né? Falei, nossa, como você é bonito. Ali, ai, obrigado, sei lá. Ele falou que tinha 62 anos. Gente, homem, homem, né? O corpo não me colocou o meu assim no chinelo, gente. Eu falei, caramba! Como é que é importante a pessoa se cuidar, né? Se cuidar, fazer academia. Eu tava lendo uma pesquisa que o remédio da juventude é academia, gente. É a pessoa malhar, se cuidar. E, realmente, naquele homem lá, eu vi isso, porque o cara tava inteirão. Eu dava pra aquele homem lá uns 40 anos, até mais novo que eu, que ele tava muito bem. Se não fosse a barba branca dele, aí até conversamos, aí ele saiu. Aí conversamos daqui com outras pessoas também, que fiz amizades com as moças lá. Aí lá a gente também vieram do Rio Grande do Sul, também conheceu o Rio. Aí ficou uma pesquisa que eu não tô fazendo amizade, né? Porque a gente na minha sempre só vem, conversa com você e assim a amizade vai fluindo. Uma barulheira, gente. Nossa, eu saí de lá tão surdo. Mas, enfim, aí tô lá, tudo bem bom. Fui lá pedir uma bebidinha pra mim. Aí fiquei próximo do bar, né? Aí lá não é bebida liberada não, tá, gente? Lá tudo é caríssimo. Uma caipirinha lá, 45 reais. Aí tô lá perto do bar lá, aí também pedi uma caipirinha, me empolguei lá vendo as pessoas, aquela pegação, aquele ferro todinho. Me empolguei. Não vigiei meu copo, gente. Daí veio o problema do pai, minha gente. Aí veio o problema. Alguém, não sei quem. Muita gente. Fica muito escuro a boate. É aquele jogo de luz que acende, apaga. Essa música tá lá em cima, tem luz rodando. A música abaixou, a luz apaga. Então, minha gente. Eu lá, de boa, alguém colocou alguma coisa na minha bebida. Eu não vi. Não, não, não senti nada diferente no sabor. Minha gente, olha, eu bebi. Olha aquilo ali, foi me dando uma agitação. Uma coisa que eu não faço é dançar. Fico na minha quietinha lá, só observando as pessoas dançarem. apagação. E olha, aquilo foi me subindo um calor, meu Deus. Eu comecei a querer dançar. E me empolguei. Ô, minha gente, me empolguei, Senhor. Me empolguei, arranquei a camisa fora. Botei a camisa na calça. Meu amigo falou assim, nossa, se empolgou. Falei, tô empolgado, velho. Quero dançar, quero extravasar, né, gente. Aí comecei, gente. Comecei. Aí assim, eu fiquei um pouco bem alto, assim, bem agitado. Mas assim, com consciência, que eu tava ali com o Pedro, direitinho. E assim, porque assim, eu não sei, não sei, mas eu fiquei agitado. Aí fiquei agitado, comecei a editar, aí vem se aproximando as pessoas de mim, né. Aí vem um rapaz e perguntou se eu queria um tal de, aí não sei o nome do bagulho, não, gente. Um bagulho lá pra poder ficar mais animado. Eu peço aqui, já tava altíssimo lá, aceitei o negócio lá, é um liquidozinho, coloca no Guaraviton, não sei o que é aquilo lá, mas bebi também. Aí dá-meu-se tudo, gente, fiquei mais agitado. E a hora eu fui passando, a hora eu fui passando lá, animado, todo me querendo, dançando daqui, dançando daqui. Sei que, sei que a bosta acabou lá, era nove, nove e pouca da manhã. Isso, é umas nove, umas nove e quarenta, por aí, quase dez horas da manhã. Não satisfei dali, o grupinho, aí me juntei com o pessoal lá. Ai, só Jesus, Natal, só Jesus. Me juntei com o pessoal lá, depois eu me pedi das meninas, aí, quando eu estive no cupido, aí eu falei assim, vamos pra outra boate. Aí tinha uma outra boate, ali próximo daquela boate, que funcionava de manhã, que era das dez até as quatro da manhã. Ai, lá fui eu, minha senhora, meu pai eterno. Resumindo, lá fui eu, outra boate, e lá também, também empolgação, dança daqui, bebe uma bilhetinha daqui. Resumindo, minha gente, eu fui chegar aqui em casa, segunda-feira, tudo destruído, gente. Os meus pés, tava aqui, eu não aguentava mais. O negócio que eu tomei lá, que eu bebi, da primeira vez, não sei o que era, o outro lá também, não lembro o nome, aquele nome de dor de cabeça, tão grande, mas tão grande, que eu fiquei assim, ó, uuuh, isso aqui eu consegui pegar a Uber, vim pra casa, tive alguma reação, isso aqui, meu, aqui agora não tá dando pra ver, mas tá vendo, tá cheio de bolinha, isso aqui, meu, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, viado assim, de bolinha, mas que eu tava com um bruto eixo, então, eu tive alguma, a reação elétrica, alguma coisa, entendeu, mas já fiquei, assim, consciente, fiquei de olho no Pedro, que o Pedro ficou mais, também, se empolgou lá também, ficou mais, mais, mais soltinho, então, o Pedro, o Pedro é novinho, o Pedro tem, tem um 24 anos, então, qualquer um passava lá, pegava o Pedro e arrastava, então, tive que ficar, ainda de olho no Pedro, que ele, assim, olha gente, a boate é perigoso, eu, teve uma hora que, eu, assim, eu quero ir no banheiro, eu vou no banheiro, aí, eu falei assim, fica aqui, que eu já volto, aí, foi no banheiro, minha gente, quando eu entrar no banheiro, nossa senhora, ele trouxe quase cinco homens, na mesma cabine que eu, eu, eu tava meio altinho, assim, eu falei, que é isso aí, gente, pelo amor de Deus, eu quero mediar, parece que eu saí, bate na porta assim, que tem segurança, chameu a segurança, aí tirou os rapazes pra fora, mas não foram abusados não, queria, sem vergonha isso, não, acho que normal, na boate aí, mas, é, então, é isso aí, gente, aí, já meio, eu vim pra casa, fiquei mal, não fui trabalhar, não fui trabalhar, fiquei bem mal, liguei pro trabalho, porque não tinha conseguido trabalhar, me deu uma tremideira também, depois, eu não sei o que eu bebi, gente, não sei o que botaram na minha bebida de início, não sei o que foi, mas me deixou assim, muito agitado, e serve de lembrete, de aviso, não deixe seu copo, ali, e olha que eu sou macaco velho, eu sei disso, mas eu não deixei o copo, gente, não deixei o copo sair, de pé do copo, eu tava perto do copo, só que você gosta de ser de luz, assim, de luz, eu fiquei olhando pro show, e ao invés de ficar com o copo aqui, eu tava com o copo aqui assim, do lado, assim, que eu tava encostado, no bar, né, são vários bares lá, toda boate tem bar, em bota, o bar de todinho, então, entendeu, só que daí, alguém botou uma coisa assim, certeza absoluta, porque eu fiquei muito agitado, muito alegre, mas de certa forma, eu me diverti, legal, mas, é perigoso, poderia ser uma coisa mais forte, colocar, sei lá, não sei se depende de mim, do meu organismo, eu fiquei de boa, bem consciente de tudinho, tanto é que, eu fiquei esse dia, eu lembrei do Bucky em casa, eu liguei pro vizinho, eu fui pra fora, liguei pro vizinho, passei com o Bucky pra mim, pede pro seu filho lá, levar o Bucky na rua pra mim, passei com o Bucky, leva ele pra xixi e cocô, troca a agunha dele, e põe ração pra ele, pra mim, fala assim, dentro da geladeira, tem um postinho com franguinho, mistura lá na raçãozinha dele, tanto é que, o menino vem aqui, é o vizinho de porta aqui, que sempre quando eu preciso aqui, tipo assim, vou trabalhar, deixar a casa aberta, aí, ah, vai chover, eu ligo pra ele, ele vem aqui, tem a senha da minha porta, ele vem aqui, fechando lá pra mim, dá uma olhadinha no Bucky, então, pra você ver como é que é, eu fiquei alto sim, mas consciente, consciente de, que tinha um banho, que casa pra olhar, tinha um pedro lá, pra poder vigiar, eu tinha que, eu tinha que trabalhar, e não vir embora, só que me empolguei, tem muito tempo que eu não saia, não me divertia, aí, mas eu curti, curti a noite, curti, dancei bastante, extravazei, conheci, não beijei ninguém, gente, não beijei, porque assim, é igual eu estar bêbado, eu sou uma pessoa, que ia sair comigo, pra poder ficar comigo, ter alguma coisa comigo, me beijar, não me dê bebida, porque eu bebo, eu viro hétero, não, mais macho nenhum, rola em mim, roça em mim, vai me beijar, não vai, entendeu, pode até perguntar pra você, que quando eu bebo um pouquinho, assim, fico um pouquinho altinho, eu dou uma mudada, legal, não quero que ninguém me agarre, não quero que ninguém me pegue, mas assim, os pessoal lá, assim, não no banheiro, eu estava fora do banheiro, muito educado, te olha normal, mas se você virar a cara, eles passam direto, desprecebidos, tem uns que me abusar, vem, passa uma mãozinha aqui, dá uma apertadinha no piti ali, mas é normal, se você vai pra uma morte dessa, você está sujeito a isso, e não vai arrumar briga, por causa de um negócio disso aí, o perigoso é isso aí, você está lá, você não é acostumado a usar droga nenhuma, dá uma hora com o seu copo lá, nem que vai lá e bota uma bebida no seu copo, então, foi com o seu comigo, alguém botou alguma coisa no meu copo lá, eu não sei o que foi, não deu diferença no sabor da minha caipirinha, só que eu fiquei bem altinho, altinho, bem animado, eu fiquei bem agitado, eu queria pular, fiquei com fogo, querendo dançar, tanto que eu dancei bastante, meus pés, nossa senhora, ficou pra morrer, mas deu tudo certo, o pessoal foi de boa, depois que eu encontrei lá, fomos pra outra balada, curtimos direitinho, aproveitei, só que chegou uma hora o corpo não aguenta mais, falei, Pedro, vamos embora, Pedro conheceu um rapaz lá, estava falando, love, love, falei, vamos embora bicho, vem comigo, vai comigo, entendeu, é mais que eu só que a pessoa me sinto responsável, então, vem comigo, vai comigo, e é isso aí gente, outro babado aí que aconteceu aí, que, tirei foto lá do pessoal, aí marcaram lá, e o povo Zan mandou, um pro outro lá, aí o outro vai vir aqui hoje, conversar comigo, pensar aqui, não sei né, o que vai ser a conversa aqui, mas esse foi o motivo gente, que eu sumi, e aí depois eu passei bem mal depois, entendeu, porque eu tive ração, muita cabeça, então, eu fiquei assim, um mês sem, querer fazer nada, só dormia, dormia, descansava o corpo, repousava o corpo, pra caramba, mas, aí depois, terça-feira já, mesmo ruim, fui pro trabalho, meu patrão, não vai pra casa, não, eu vou trabalhar, aí os trancos e barranco, trabalhei terça, quarta, na quinta já deu uma melhorada, aí de quinta pra sexta, peguei um resfriado, dá bexiga, que eu fiquei, assim que a garganta, toda ruim, ainda tá ruim, minha garganta ainda, mas hoje já é domingo, tô bem melhor, tô bem melhor, e falei assim, não, hoje eu vou gravar vídeo pessoal, o pessoal tá lá perguntando, cadê você, Marcos, você sumiu, então é isso aí, mas gente, ó, esse foi o motivo de eu ter sumido aí, foi esse motivo, me perdoem, por não ter gravado o vídeo, acho que eu me extravazei, devia ter gravado um vídeo lá na boate, né, eu até pensei, em gravar o vídeo, eu até iniciei, a gravação do vídeo, demais, pra não causar, é, é, divergência, entendeu, você não entende, pra você não melhor não, catetina, minha, toda que eu não postei história em nada, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, comente aí, aquilo que eu falo, cuidado, quando for na balada, quando você desce sua bebida, deixe sempre com alguém que você conheça, de confiança, porque balada, é complicado, graças a Deus, nada de mal me aconteceu, entendeu, eu fiquei, fiquei, alto, mas bem, consciente de tudo, e tudo certo no final, cheguei em casa bem, então ó, um beijo pra vocês, um ótimo domingo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá gente, tchau.